O dia de Yom Kippur é o dia que a gente pede perdão para Hashem. Mas a gente nota que dentro das preces de Yom Kippur, dentro do Mahzor, o Sidur especial que se usa em Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas especificamente em Yom Kippur, a gente, quando faz a confeição, a gente fala no plural. A razão por isso é porque todo o povo de Israel é uma unidade só. Então, quando a gente pede perdão para nós, a gente também está incluindo nesse perdão todos do povo de Israel. E dessa forma, a gente mostra a nossa união. Isso, com certeza, já é uma fonte para muitas e muitas bênçãos para todo o povo de Israel. Porque a gente está unido um com o outro. A gente está junto com o povo de Israel. E dessa forma, um complementa o outro. Um está ajudando o outro. E quando a gente está junto, isso traz bênção. Como a gente fala na Tfilah da Amidah, Barreino Avinu Kulano Kehrad. Hashem, nosso Pai, nos abençoa todos nós juntos. Quando que Hashem vai nos abençoar? Quando estamos todos Beahad, quando estamos todos juntos. Estar todos juntos não é somente nos momentos alegres e felizes. Mas também é nessas horas que a gente tem que confessar falhas que a gente fez. Nesse momento, também a gente se torna vulnerável para estar junto com o povo de Israel. Não existe arrogância, não existe superioridade entre um e o outro. Porque todos estamos juntos nesta confissão. Todos estamos juntos nesse dia do perdão. Quando a gente age dessa forma, a gente está montando o palco e a base para uma Brajá muito maior de Avinu Malqueino, de nosso Pai, de nosso Rei. Então, a próxima vez que você estiver fazendo a sua confissão, nota que você está fazendo no plural. Que você está trazendo outros Yildim e todo o povo de Israel junto com você. Será que isso mostra arrogância? Eu, uma pessoa só simples, pode incluir todo o povo de Israel? Mas os nossos sábios colocaram todas as preces no plural, ou a maioria das preces no plural, para a gente sempre lembrar disso. Que nós somos uma coisa só. Todo o povo de Israel, Beahad. Eu estou muito feliz de convidar todos vocês para esse incrível seminário que a Ida Brut Brasil está promovendo, que acontecerá dia 1, 2 e 3 de novembro, num hotel 5 estrelas, lazer completo, comida de primeira, a presença renomada do grande Ravuz Amir Coen, o presidente mundial da Ida Brut. Essa chance de conhecer a personalidade, o sábio Ravuz Amir Coen. É uma oportunidade única que a gente tem aqui no Brasil, pelo mérito de toda a família Ida Brut. Vai ser uma oportunidade incrível de você se inspirar, renovar as energias, curtir muito, aprender muito. E eu tenho certeza que essa experiência durará para sempre. Venham participar desse Seminário Magrilo. Espero todos vocês lá. Legenda Adriana Zanotto